Peso. Peso de 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, quer dizer que isso é volume. É o volume de 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. De uma substância, é 23,5 newtons. Aí eu vou ficar com dúvida olhando aqui, que porra que é essa aqui, né? Então, newton, metro cúbico, newton, metro cúbico só pode ser gama. Então, gama é peso sobre volume, 23,5 sobre 3 vezes 10 a menos 3, que vai dar 0,078. Nossa, é louco. O meu deu 7,8. 7,8 vezes 10 a terceira. Vezes 10 a terceira? É. Newton por metro cúbico. Isso aí. Porque esse 10 a menos 3 sobe positivo. 23,5 dividido por 3 dá 7 a 83. Tá? Isso aí. Então, ó. Aí ele vê a viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática é o quê? É o vetor. É o V. Não é? Ni. Quer saber a dinâmica? Quer saber o? Ni. Então, eu tenho gama. Para eu calcular a dinâmica, eu vou precisar do peso específico. Então, gama é rho vezes a gravidade. Se eu tenho gama e tenho gravidade, eu tiro rho. Então, rho é gama sobre g. 7,83 vezes 10 a terceira. Dividido por 10. Corte esse cara aqui com esse aqui. 7,83. 10 ao quadrado quilograma por metro cúbico. Então, mi. Mi é mi sobre rho. Como é que ele quer o mi? Vamos isolar o mi. Para isolar o mi, vai ficar o quê? Mi. Esse está multiplicando, passa... Ou esse está dividindo, passa multiplicando. Rho vezes ni. Então, mi é quem? 7,83 vezes 10 ao quadrado. Que multiplica 10 a menos 5. Que é o ni. É. 10 ao quadrado com 10 a menos 5. Dá o mesmo resultado. 10 a menos? Menos 3. 3. Newton segundo por? Metro. Metro quadrado. Mi. Newton segundo por metro quadrado. Que é a unidade no sistema internacional. Rafael, que ele vai calcular a redução de 7,83. Eu vou principalmente a unidade que tem 10 a terceira. Tem que colocar a 3 e 10 a terceira. Aí quando chegou aqui embaixo eu não consegui me deslocar. Então, podia fazer assim. 23,5 dividido por 3. 7,83. 10 a menos 3 sobe? 10 a terceira. 10 a terceira. Mas que é isso. 10 a 2, 10 a. 25 a. 22 a. 22 a. 23 a.